Ela nasceu com paralisia. Foi rejeitada pelo seu pai, ainda bebê. Ficou no centro de acolhimento Dom Orione durante sete anos. Hoje tem doze. Está de volta à casa praticamente reabilitada. Durante esses tempos todos que esteve aqui, cerca de sete anos, não caminhava e não tinha, assim, movimentos muito fortes. Mas depois da fisioterapia mostrou-se que era possível caminhar. E para termos um resultado mais positivo, fomos submeter ela a uma cirurgia a nível do hospital central e que essa cirurgia também teve sucesso e ajudou muito para ela poder colocar os pés no chão e começar a andar. Mãe de Joelma cresceu com seus tios. Logo que ficou grávida, foi abandonada pelo seu namorado. E seus tios expulsaram-na de casa. Eu perdi minha mãe quando tinha três anos. Então, fui criada com minha tia, mulher do irmão do meu pai. Então, quando eu tive a gravidez dela, elas me tiraram de casa. Saí, vivi sozinha durante o tempo de gravidez até o parto. O pai nunca quis se responsabilizar da criança. Formação acadêmica é tudo o que a mãe de Joelma quer para sua filha. Escola, estudar, mas eu não tenho condições para essas coisas. No país, existem muito mais crianças em situações iguais à da Joelma. O diretor do Dom Orione afirma que a discriminação é o primeiro desafio a ser ultrapassado. A dificuldade que a gente vai encontrando é na aceitação desta realidade. Essa é uma dificuldade minha que eu coloco. De perceber que as pessoas não conseguem enxergar como um acidente de percurso na formação da criança. Mas, porque acabam trazendo outras concepções erróneas desta realidade, acaba rejeitando, se afastando, acaba desprezando, abandonando, que é a realidade desta casa. De acordo com dados do Unicef, vive em Moçambique perto de 1,8 milhão de crianças em situação de vulnerabilidade. De acordo com dados do Unicef, vive em Moçambique perto de 1,8 milhão de crianças em situação de segurança. E aí E aí E aí E aí E aí